Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Beleza, chegueira amarelinha... Não freia! Louco! Nossa, cara... Uff... Tá, deixa eu dar aquela respiradinha... Por que que esse maluco freou na reta, galera? E aí, curiosidade, aqui é o Speed. E esse vídeo é um gameplay de Forza 5 com Facecam. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. É o dia oficial do Forza 5 aqui no canal. E hoje eu vou tunar e correr com uma Mercedes SLR 2005. Muito pedido por vocês, eu tava louco pra comprar. E achei uma categoria certinha pra ela, lá de Grand Turismo Supremo. Nossa, tem Lamborghini, tem um monte de coisa. Mas vai ter que dar espitão, vai ter que dar o careca contra eles correndo de SLR tunada. Bora lá, então! Forza 5, Facecam, tunando e correndo. Pode ficar melhor que isso, Arnaldo! Não pode! Então... Fica ligado! E já tô aqui, ó... Direto pro Tunning. Comprei... Custou 390 e poucos mil CR no jogo. SLR, fantástico! Ano 2005, galera! Se alguém chegasse pra vocês e falasse assim, ó... Ah, comprei um carro 2005, tu já pensa... Cara, comprou um carro velho... Comprou um carro 2005, nós estamos em 2014. É, comprei uma Mercedes SLR. Uh, então parabéns, meu amigão, hein? Se tu for viajar no final de semana, deixa a chave comigo. Tá aí ela, fantástica, linda, escrito McLaren do lado. Espetacular! Vamos trocar essa pintura. Uou! Vamos colocar uma cor inteira? Vamos colocar uma cor... A cor do fabricante só tem prata ou preta? Cores especiais? Vamos colocar uma cor especial? É, eu sei que vocês gostam desse aqui, né, meu? O verde-lima. Eu acho que eu não fiz nenhum carro verde-lima no... No Forza 5. O preto fosco. Espetão adora. Vamos ver como é que fica aquela... Aquela... Aquele... Nossa, cara! Essa daqui é praticamente a cor... Desse carro, né, meu? Escovado... Acetinado em aço. Caramba, velho! Que coisa linda isso aqui, meu! Escovado em aço. Eu vou fazer um acetinado em aço. Eu nunca fiz esse acetinado em aço, galera. Com licença, deixa eu fazer. Obrigado, galera. Obrigado por ter deixado. Obrigado por ter apoiado o espitão. Olha o... O capô é toda aquela parte de cima, olha! Uh! Que coisinha medonha que fica, cara! Vamos ver o capô preto como é que fica. Não. Isso é normal. Não vou... Não vou trocar o capô. Vamos ver o espelho. O espelho dá pra trocar de cor? Vamos deixar o espelhinho preto. Espelhinho preto... Aerofólio dá pra pôr, é. Ah! Só asinha ali, ó. Só o meinho, ó. Asinha? Asa traseira? É, não tá errado. Vamos deixar pretos também. Rodas. Uh! Meu Deus! Meu Deus! Vamos de roda preta também! Nossa, cara! E película! Que cor que eu vou colocar? Película preta! E acabou já. Aplicar no carro e salvar. Ah! Nós não vamos trocar a roda da SLR, né? Isso é pecado. É pecado. E não tem porque rebaixar e colocar um aro maior. Ela já vem pré-tunada. Que coisa linda, cara. Ficou muito lindo. Feito. Vamos voltar aqui. E deu, né? Deu! Vambora! Não tem que aprimorar mais nada. Vambora! Vou participar. Caramba! Vamos dar uma olhada nela na Força Vista. Vamos acender o farol. Ligar o farol. Quero ver como é que abre esse cap... Abre? Abre! Cara, a gente vai ver o motor. Por favor. O troço... Dá uma deslocada e depois abre. Eu vi bem. De novo, de novo. Tinha que ter um barulhinho aqui. Aquele barulhinho quando a gente explode. Vamos explodir. Caramba, véi! Dá pra olhar o motor de perto? Dá! Ai, ai, ai. Passei no ponto. Deixa eu ver. Nossa! Aguenta, coração! AMG ali. Você sabe que os motores AMG tem o nome do engenheiro que fez o motor em cima? O engenheiro que montou o motor? Tem a assinatura do cara ali em cima. Todos os motores da AMG tem isso, galera. SLR. Olha o painel da criança. Vamos entrar ali? Porque depois, na hora da corrida, eu não vou conseguir namorar. O interior do carro, galera. A patroa... A patroa pira. Olha só. Velocímetro e contagiário analógicos. Todo o centro cinza, né? Prata. E o SLR cromado. Linda, linda. Vamos ligar pra ver... Pra ver o... Pra ver o painel aceso, as luzes, né? Nossa, ela tá toda aberta. Vamos. Zero quilômetro, ó. Zero, 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 zero. Zero, 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 zero. Então nunca rodou. Vambora. Vamos sair daqui. Vamos implodir. Tem algumas informações sobre o carro aqui. Vamos ver as informações sobre o carro. Aí, ó. Distância percorrida. Nada, nada, nada. 196 mil vale. Nossa, já perdeu metade do valor quase. Tá. Vambora, galera. Vou pra corrida. Vou dar o corte aqui. E vou carregar a corrida. Quando carregar lá, eu digo o país que eu tô. Qual o circuito. Informações. E vamos colocar a SLR na pista. Tá bonita, tá tunada. Tá lindona. Vamos ao papá geral. Fui. Feito, galera. Carregou. E o país é a Bélgica. Vamos correr na clássica pista de Spa. Franco Champs. Aqui são duas voltas. Apenas duas porque a pista tem. Ah, minuto. Sumiu, né? Tentou me trollar, mas eu já tinha lido, cara. Sete quilômetros de comprimento. E aí tá o carro agora. Na rua. Na luz do dia mesmo. Ih, aqui a luz do dia. Ela é linda também, meu. Essa Mercedes é linda com qualquer luz, velho. Até no escuro, sem luz, ela é linda. Vamos embora. Vamos pra corrida. Não importa se é bonito. Tem que correr. Tem que ganhar troféu. Repetitivo, maconha. Vamos buscar. Vamos buscar esse caneco. O que que tem aqui? Nossa. É Lamborghini Ferrari, basicamente, né? Ah, e tem Aston Martin também. Tem Aston Martin. E essa primeira curva aqui, você sabe como é que é, né? Quase que eu tô no meio da Ferrari. Essa primeira curva aqui de Spa. Sai fora, Ferrari. Primeira curva de Spa é a primeira marcha. É aperta os cintos que o careca sumiu, meu. Aqui, 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 aqui. Opa, opa, opa. Quero que ela escapulie lá fora, ó. Não era tanto lá fora. Vamos à área de escape. Ô, sai, meu. Ó, eu voltei na boa, velho. Eu voltei na boa. Drive Atar não me levou na boa. Tudo bem. Tô em nono. Vamos sair por aqui. Curvinha à direita. É um S, na verdade, né? Legalzinho aqui. Segundinha, segundinha. Sem medo de ser feliz. A gente começou o S por dentro, né? E depois tem que terminar o S por fora. E aí tem mais uma aqui por dentro, ó. O espetão foi malandro agora. Tava bem posicionado. Tô em quarto. Nossa, o solão pegando. Ui, freia, 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 filha. Volta, volta, volta pra pista. Caramba. Nossa, eu devo estar fazendo muita careta, né? Vou tentar me controlar, porque depois eu vou ficar com câmera na cara. Vou ficar mais feio que eu já sou. Vou ficar com câmera na cara. Vocês ficam aí fazendo print spin das minhas caretas, que eu sei. Ela é muito, muito forte. Ó, 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 ó. Tô acelerando e freando ao mesmo tempo, ó. Dando umas chamadinhas no freio. Ó, 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 ó. Que é pra corrigir, né? Só micro correções durante a curva. Segunda tem que ser. Segunda, 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 segunda. Acelerando e freando. É muito violeta a minha Mercedes, cara! Segura, 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 segura! Não dá pra se emocionar. Não dá pra brincar com a SLR. Hum, não gostei. Eu queria brincar com ela. Não tem como. É muito forte. Escapa um absurdo. E fica o tempo inteiro corrigindo. É. Será que tem que dar uma segurada aqui? Dar uma segurada. Fiz em terceira. Fiquei com medo de bater no Aston Martin de um cara. É o Aston Martin? É. Esse eu tenho, galera. É aquele 177. Eu corri com ele aqui nessa categoria, eu acho, né? Pra vocês. Aham. Acho que sim. Olha a Lamborghini, olha a Lamborghini. Amarelinha. Vem cá, vem cá bonitinha. Vem. Vem cá. Ufa! Nossa! Suei a palma da mão. Já sequei aqui na bermuda. Vamos caprichar Mega Master Blaster agora na segunda volta. Caprichei bem na primeira. Acho que fui bem na primeira volta. É que a SLR é realmente complicada. Ainda mais que eu tô sem TCS, sem ABS. Todas essas coisas que, obviamente, uma SLR na vida real tem, né? Agora eu respeitei muito esse S, ó. Podia ter chegado mais forte um pouco. Beleza. Cheguei na amarelinha. Não freia! Louco! Nossa, cara! Deixa eu dar aquela respiradinha. Por que que esse maluco freou na reta, galera? Por quê? Por quê? Eu ia dar uma pancada nesse louco. Consegui dar uma puxadinha pra direita ali. Será que existe um micro infarto? O cara só dá uma micro infartada e volta. Foi o que me aconteceu agora ali, meu. Tá louco! Vamos acelerar e frear. Segundinha, segundinha, acelerando e freando. Os gatilhos do Xbox One permitem que a gente faça isso, ó. Acelere bem delicadamente, freie delicadamente. Por isso que dá pra fazer umas curas bonitas dessas. O espírito todo dá muito perito hoje, cara. Só hoje também. Vou ficar quietinho, né? Vou ficar quietinho pra vocês ouvirem o som do motor um pouco. E eu poder respirar um pouco depois do micro infarto. Que mais vocês desculpa! Vai! 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 Tô achando ela bem silenciosa. Quase que eu dou uma escapulida ali. Não escapa, espitão. Não escapa. Assumir a liderança tem que me manter. Não dá pra dar chance pra esses caras. Dá uma segurada aqui, ó. Aquela hora eu segurei bastante pra não bater no Aston Martin. Beleza. Vamos ver se eles saíram mais fortes. Não. Tem aquele S-molditão agora em primeira, hein. Vou fazer assim por dentro. Bem na manha. Não tem ninguém atrás pra nos bater, pra nos incomodar. Quer dizer, tem, né. Tem, tem. Mas não chegaram no espitão. Vem que vem, espitão. Tá bonito, meu filho. Tilotinho. Tilotinho com a Mercedes. Galera. Não tá... Não tá pingando porque eu sequei da bermuda. Mas muito, muito, muito desafiadora. Fantástica a pilotagem com a Mercedes SLR. E... O espitão tá apaixonado. O espitão tá em love. Roda preta, com esse espelho preto. Ficou bonito demais. E papamos Ferraris. Papamos Lamborghinis. E Aston Martin, velho. Aham. Show de bola. E subi de nível. Nível 133. Subi de nível junto com vocês. Acho que... Mais de 90% dos níveis eu subi junto com vocês. Foda um corte aqui. Vai carregar lá a próxima pista. Quando carregar, mesmo esquema de sempre. Eu dou todas as informações. E vamos papar mais um caneco pra fechar esse vídeo. Fui. Feito, gurizada. Carregou. E... Eu tive que fazer um evento em off. Daqueles de perseguição, chatinhos e tal. E vim pra corrida de circuito em Abu Dhabi. E as marinas. Acho muito bacana aqui. As bandeirinhas lá. Cara, é muito maneiro, cara. Duas voltas apenas. E a pista tem 5 km... 5,5 km. 5,5 km. Duas voltas só. É uma prova curta. Então o negócio é ir pra cima deles, espitão. Vamos nessa. McLaren, escrito do lado. A minha SLR tá... Tunadaça. Linda de viver. E já vamos tomar a esquerda. Que foi. Não, não vamos não. Não deu pra tomar a esquerda. Tem um carro ali. Queria tomar a frente de alguém. Vamos junto então. Vamos junto no meinho. Vamos no meinho. Vamos. Vamos. Déssimo terceiro. Ganhei alguma posição. Ah, eu não vou ficar olhando pras posições, cara. Sério. Deixa eu me concentrar aqui, ó. Uhul. Boa. Foi bonito agora. Foi bonito. Vamos frear aqui. Legalzinho. Tem aquele S. Tem que frear com... Passei a primeira. Tem que frear com muita... Opa. Tô tomando vários. Chega pra lá. Valeu, bem. Tá? Já cheguei, cara. Para de bater. Para de bater a minha SLR. Faça o favor. Obrigado. Tem que frear com muita delicadeza, galera. O freio dela estanca. E tu passa reto, cara. É um troço absurdo. Vamos fazer um vácuo aqui. Não sei por que eu confuso um vácuo. Meu Deus. Eu tô a 300 por hora, cara. Eu tava a 300 por hora. Depois vocês me digam nos comentários qual é a velocidade que eu cheguei ali. A hora que eu olhei eu tava a 290. Ai, tranquei. Vou trancar aqui. Roubei pista, galera. Roubei pista. O jogo devia ter me trancado ali. Espitão. Que coisa feia tá cortando pista. Não adianta. A natureza, galera. A natureza do Espitão é cortar pista. É, vamos lá. Tô em sexto. Opa, aqui temos aqui. Temos um S aqui. Esse S aqui dá pra gente fazer reto, praticamente. O cara da Ferrari tá... Ai, sai, meu. Nossa, que pancadão que eu tomei. Esses Drivatars, galera. Esses Drivatars, eles... Eu acho que o pessoal lá da Microsoft e da Turn 10... Receberam e-mails lá dizendo que o Espitão era Dick Vigarista. Os caras fizeram Drivatars Dick Vigarista, viu? Não é possível. Então, Dick Vigarista que eles andam, cara. Não, passei reto. Ah, tá. Era uma areazinha de escape. Ufa, eu achei que aquilo era uma areia, cara. Tipo uma caixa de brita. Eu achei que ia ficar trancadão ali. Mas não. Aqui também não. Não, que bom, cara. Eu tô escapulindo legal. Na segunda volta agora eu vou me concentrar pra não cometer os mesmos... E aí, ô... Vai fechar a primeira volta. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Beleza. Primeira volta em terceira, então. Tá complicado de segurar essa Mercedes. Área de escape. O Espitão anda mais na área de escape do que na pista. Se vocês olharem bem a pista, a pista é mais larga do que a área de escape. Mas não adianta. O Espitão gosta de viver ali. O Espitão, toma. Toma, cones. Consegui. Consegui 100% de matar a cone ali. Se tivesse algum tipo de conquista pra desbloquear, tipo... O assassino de cones. Sei lá, inventem o nome de conquista aí. Deixa nos comentários o nome de conquista que podia ter. O cara que atropela a cone. Eu com certeza ganharia, né? Aqui no Xbox One. Eu já levantei vários cones. Vamos lá. Vamos ver se a gente chega em 300 por hora de novo. Minha mão tá pingando. Vamos ver. 300 é o que a gente quer. 290. Nossa, 309. Eu vi até 309 agora. Nossa, e agora? E agora? E agora? Para? Conseguimos parar, não? Conseguimos, mas depois o S precisa 2 por hora. Caramba, tá andando bem aquela BM. Aquela Lamborghini. Volta aqui, Lamborghini. Vamos passar aqui pelo canto. Aqui aquela... Bem, 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 bem na manha. Vamos fazer aqui, ó. Se o jogo deixa, a gente faz, ó. Toma. Toma. Isso aqui é só para avisar que eu cheguei, tá ligado? Isso aqui é só para... Ó. Fica ligado, malandro. Isso aqui é só para avisar que o espitor chegou. Boa. Subi a liderança. Dick total, total mesmo. Nessa categoria aqui, o Gran Turismo Supremo. Eu tenho que andar no... Oh, 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 oh. Tem que andar no limite. Tem que andar na Dick de Garistage. Nossa. Tem muita pista para tu entregar essa corrida ainda, Speed. Eu estou sentindo, cara. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Eu fui parar no mesmo lugar que eu tinha parado antes. E o cara passou por mim. Não. Tá parelho. Não vou escapar aqui. Não vou escapar agora. Uhul. Vamos embora, Speed. Vamos embora, Speed. Aí. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Passou a primeira. Saiu. Passou a segunda. Vem que... Caramba. Vem que vem, careca. Vem, Speedão. Vem de cavalo de pau. Vem. Vem que vem. Aqui só veio careca, cara. Nossa. Os Drivatars estão muito malucos. Eu soltei o controle lá na cama. Os Drivatars estão muito malucos. Estão batendo na gente. Na gente. Batendo no Speed. Porque o Speed é... O Speed é de que vigarista. Eles são também agora. E... Que carrão, galera. Que carrão. Mercedes SLR 2005. Um carro que, com certeza, está... Um carro marcado... Olha aí, ó. Subi de nível 134. Marcado na história dos carros em si. Quando a gente... É um... Um conceito de design. A motorização. Esse motor. AMG. A Mercedes não brinca em serviço. E a SLR é top. Top mesmo. Vocês me pediram demais para eu correr. Eu estava louco para correr com a SLR. Comprei. Para vocês aqui. Tunei. Tunei junto com vocês. Ficou bacana demais. Ficou bonito. Ficou do jeito que o Speedão gosta. Ficou rodas pretas. Espelhos pretos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do tunando. Das duas corridas. Do comentário. Da minha diversão aqui. Tenso. Tenso neném. Andar com essa Mercedes SLR. Mais uma cesta de força. Com um facecam. Deixa o joinha nesse vídeo aí. Não te esquece, cara. Clica aí. Deixa o joinha. Se tu gostou bastante. Favorita o vídeo. Adicionar. Favoritos. E também compartilha geral. Com os teus amigos. Pelas redes sociais aí. Facebook. E Twitter. Gurizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte. Abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição.